Qual sertanejo que nunca fez um serviço com esse daqui pessoal, para poder cozinhar o feijão? Tirando a lenha, madeira boa, sequinha aqui, o mamileiro e o sabiasinho, esses galhos secos Pega muito bom no fogo da lenha Olha aí pessoal, profissional, tirador de lenha Tem pessoas que às vezes moram no sertão e não pegam uma lenhazinha assim no mato Preferem gastar o dinheiro no botijão Mas aqui pessoal, tem muita Lenhazinha aqui boa pessoal E aqui o sertanejo vem no mato desses aqui, onde tem muita madeira seca Aí tira esse mais fino Com a roçadeira mesmo não dá certo Agora um grosso, como aquele ali, que está no chão Tem que ser no machado né Olha aí Olha aí como fica pessoal E o bom que o sabiá nem fumaça dá né É madeira que não dá nem fumaça E o tempo por aqui está mudando tá Mudado Dá um calorão também né Fazendo roçado Faz muito tempo que você não faz roçado Olha aí, vontade doida de trabalhar né Homem rapaz Tem que ser ligeiro né Aqui a madeira principal para queimar no fogo a lenha É o sabiá né Os galhão secos Tem mulher que Ela tem as suas preferências para não fazer muita fumaça né Na cozinha É bom passar peixe, carne, flor É bom que aqui no fogão a lenha Tanto faz o carvãozinho né Faz as brasas para poder assar um peixinho, uma carne Como já vai cozinhando a comida Faz o papel que o fogão A gás não faz né Rapaz, é bom demais Três anos foi cortado o troco aí O gás Três anos foi cortado isso aí né Três anos foi cortado o troco O gás está indo bem Normalmente um centímetro pode Hoje em dia boa parte dos meninos Já não vão pegar muito assim A lenha para a mãe no mato né Os meninos só querem saber de peruar E se é triste de estudar Tem que ir no peruar Daqui a pouco a gente vai pegar um peixinho ali Tem que ver a noite no rojão Olha esse aqui ó Olha aí rapaz Será que o velho aguenta o rojão Trabalhando roçar desse jeito aí Agora você vai ligeiro né Para casa Para casa vai ligeiro né Olha aí Olha o maribão Olha aí rapaz O homem aí trabalhando Doidinho para trabalhar E não tem serviço para ele Aí pessoal Chama o homem para fazer o roçado Três anos de trabalho interessado Faz de serviço né Faz muito E um gado desse aqui Que caiu já faz muito tempo Vem aqui Dá para fazer lenha para a semana inteira Não dá isso aqui olha Essa parte aqui Essa parte aqui Dá para lascar no machado Olha o tempão pessoal Aqui no céu cearense Aqui na região já Quase praiana E aqui meu povo Aqui tem muito mamileiro Olha Muito mamileiro Mamileiro aqui Tá bom viu Aí o galho assim De sabiá Que vai se encontrando Aqui tudo sequinho Tem pessoas que até Pegaram essas lenhas E saem vendendo por aí né Primeiro era a gente virar as carinhas Na serrota Que o pessoal Tem aqui ó A roda aqui Pegar os filhinhos Pegar os filhinhos Pegar a lenha Pegar a lenha Para comprar o O arroz O sal O rimeiro dele era solto Mas todos os quatro horas mesmo Os rimeiros estavam na calçada Só Já no ponto Já no ponto Já no ponto de trabalhar Aí galera Pô isso aí é a roçadeira É utilizada no mato mais fino Aí tem roçadeira Que facilmente vira Numa madeirinha Como essa daqui seca Não é isso? Essa aqui é Depende Porque tem o material Que é bom Tem o material Que é ruim Né? Aqui eu consegui Já excluído Olha aí A roçadeira aí E o rei Tá bom de De lexo Tá dando aí De boa Bora juntar Madeira Pivete Pivete Pra não se cortar Aí Dá limpadinha Dá limpadinha No lado Dá limpadinha No outro Mas tem madeira Aqui já Pra quase Semana inteira Já Olha Ó Olha O peixe do rei é bom É É O peixe do rei É um rei pouco usado Né? É um rei pouco usado Só tem quantos filhos? Bem 16 Né? Mais de 20 Mais de 20 meninos Naquele tempo As mães Tinha muito Menino Né? As mulheres E os pais Era muito A produção era grande Olha aí Sabiazão Olha o rei Que tem por aí Umas duas Rapazes Mulher Ixi Mario O rei tem muita mulher Ó O rei desarmado Rapaz Rapaz Olha o rei Ó O rei bom de madeira Rapaz O rei é bom Rapaz Olha Lenha aí Galera Vai ficando Rastro de lenha Aqui no chão Pra semana inteira É assim que se faz No sertão Olha Dá que sobra já Como ficou o fogo Sem fumaça Foguinho limpo E aqui Vai cozinhar o almoço